E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Vou parar em Niterói, não pivete, eu vou lá na batalha do Cut to Kit, não Kit Kat, se eu brinde que eu tô no beat, eu vou bater montanha de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei, caraca, ainda bem que isso eu já sei, porque cê sabe como é que é, meu mano, pegaria pra dentro que é lá de bisquifão. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speed flow, speed flow, uma grande novidade. Você não anima, viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar, novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função, é que Xeraita não falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão, chega o mano, vou bater no improvisação, pode bater o Cut que arrebenta, eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando show, no transa, no fuma, no fone, é fácil, faz mesmo de flores. Seu garimbo! Eu tô de improvisação, para de meter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão, sabe mano, calma do gatilho. Eu transo, ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Ganhar batalha, por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que é que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença É isso aí, foi mal, rapaziada, depois dessa eu tive que rir Tá de marola, nunca pisou na vaga, nem faltou, nem foi jogar bola Cê falou, merda, não é competente, tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente O seu estrodo, enquanto eu fazia a cima da boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez, tinha um no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter seis, a ideia é louca, espalha esse fagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza, eu quero ver depois o otário, até essas duas cabeças Espalha de dente de boca, essa aqui improvisada, é o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado, dentro da sua casa você vê amassado Palmas pra essa batalha família brasileira É isso, saca-falado Quando eu dou um pau logo na primeira fase é triste Acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora, e você agora tá montando Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te anda amassando Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua Você sai falando demais, Big Mike e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão, tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, tu é tudo, parece minha tia Tipo pensando maneiro, mano sem pederastia Vou te botar pra dormir e tu salta a pôr da meia em dia Eu só acordo meio dia, mas sua rima é decorada Cê fala de meio dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e como de porrada Eu pareço sua tia lá com o Bigão, igualzinho a sua tia Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão Meio dia é a hora que ele vai almoçar, meu mano, foi quem ele falou na rima Então meio dia é a hora que o Bigão sai de um restaurante da China E não fora de graça, Bigão, tá ligado que eu mando sem gracinha Explode a comida debaixo da teta e vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a parte eu tenho dinheiro pra pagar e se eu pago bem, eu vou comer mesmo É triste a quentinha, é triste o quentinha, é triste o seu fim assim Que se foda você fala do meu amor, você só fala quando você paga ele pra mim Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando tem que comer pelo tempo que a gente passava era fome Por favor esse mesmo, meu mano, sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste, eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim, só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim Eu disse que te assistia, Johnny, eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser o MC gordão do que ser o MC olho gordo Porra meu mano, cê sabe que agora eu não me explodo Se você é gordão, é porque tu é olho gordo Pensa eu falar pra tu meu mano, você tá até de brincadeira Sabe que é verdade, sua coroa colocava cadeado na geladeira Então eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é aí mano, eu sou esperto, não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto Não sei calor, minha rima continua Vai parecer o Big Mac, o maladroso lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro matando os três É claro que não dá pra ver o Big Mac na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro dela E sinceramente você apanha na favela Big Mac na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Dê rima é o meu sinal que eu falo pra você Falou aqui de um coitinho fácil, eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa 4G é a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Vai ter fetiche comigo Vai ter fetiche com a vovó zona Vai ter fetiche com a vovó zona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbish, nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe, mano, com todo o respeito Cê vai pro poder do seu irmão Tomar leitinho no seu chefe Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny Norbitt Porque ele adora A gente cai de boca no peru O Johnny Norbitt Que bagulha é louco Aqui na rima tomou patato Olha o grande Bagulha é louco Hoje o calvão acordou cedo Um monstrão Uma calvão da aldeia Na frente do calvão é um menininho com medo Agora eu adora Vejo no seu olhar Não posso até gravar É tipo a rima Não matei você na primeira Segunda vou te extravar Assim que nós sai Tá ligado que parceiro Calvão tá te espantando Eu sou errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo, um dia, pra compensar o seu seis dias de vagabundo Você vai jogando, mano, o que é que não é capaz? Se acordou cedo, mas volta pra sua casa, é tarde demais Quando eu tô vivando, meu mano, eu sou empírico Você não me atacou, ataque, ataque, velho E o ataque que você vai ter é cardíaco Sabe o que isso é, IAP? Tô rimando no seu CD, você fala de ataque, e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, é cardíaco, isso incomoda Não emociona, eu queria educar aquele salão que é o mais foda Você vai ganhar um elogio no fim Tá ligado, é cardíaco, seu ignorante, não bate de frente ali Obrigado pelo elogio, eu te considero meu camarada Se você me acha o MC mais foda, Cauã Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Eu não sou o MC mais foda, eu não sou o MC mais foda, mas pode me merecer Aqui tá a hora que você me considera seu camarada Até que se me acabe o cara mesmo Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer do acidente Você vai tomar um bata no flagrante Sua ideia contra mim é quem nunca bate É a arte de você fazer um forjante Ei, sem sagrimar no que isso aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado, o bagulho é louco Olha que eu te enraendo parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe, tudo assim passou o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou